Olá, nível 2! Como que vocês estão? Nós esperamos que vocês estejam bem. Vamos iniciar nossas atividades de hoje? Já pegaram a apostila e o estojo? Vou dar um tempinho para que vocês possam ir buscar e depois vamos iniciar as atividades, hein? Chegaram? Então, vocês irão abrir a apostila na página 168. 1, 6 e 8. Encontraram? Nesta página, nós iremos conhecer um trecho deste livro aqui, ó. Vamos, então, iniciar a leitura? Acompanhe com o dedinho. Nós iremos, então, conhecer um trecho deste livro. O nome deste livro é Por Enquanto Eu Sou Pequeno. Então, com o dedinho, vamos iniciar a leitura do trecho do livro. O que é que eu vou ser? Bete quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis, a outra se põe a cantar. Mas eu não sei se vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa. Quero ser muito feliz. Conhecemos, então, um trecho de um poema onde as crianças dizem o que querem ser quando crescerem. Este poema foi escrito pelo Pedro Bandeira e ele nasceu em São Paulo. Este daqui é o Pedro Bandeira, o autor do poema da nossa aula de hoje. Olá, turminha! Tudo bem? E aí, vocês gostaram do poema que vocês trabalharam com a professora Jace? O que é que eu vou ser? Muito bem! Agora vamos procurar as palavras estáveis do poema. A primeira palavra estável é bailarina. Bailarina. Muito bem! Segunda palavra estável. Aviador. 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 Terceira palavra estável. Ator. Ator. Quarta palavra estável. Atriz. Quinta palavra estável. Feliz. Então, turminha, vamos contar com os dedinhos. Quantas palavras estáveis nós achamos? Bailarina. 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 Aviador. Ator. Atriz. Feliz. Vamos contar juntos? Um, dois, três, três, quatro, cinco. Então, hoje nós procuramos cinco palavras estáveis. Agora, turminha. Agora, turminha, iremos procurar os nomes que apareceram no poema. Próximo nome. Primeiro nome, Bete. Próximo nome, Zé. Carlos. Juca. Camila. E por último, Patrícia. Turminha, então vamos contar com os dedinhos quantos nomes encontramos no poema. Vamos lá? Bete, Zé, Carlos, Juca, Camila e Patrícia. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, encontramos seis nomes no poema.